Boa tarde galera, hoje eu vim aqui no rio dar uma pescadinha só Mas só que hoje tá ruim, hoje tá ruim mesmo Agora tá meia preta aqui na beirada, tá meia saloba da água do rio Água do rio, os peixes não querem não, peguei três piauzinhos, cortei para as piranhas E não peguei nenhuma, perdi foi um anzol aqui debaixo da hélice do motor E eu vou embora agora, aí ó, meu companheiro aí, ó, dentro do barco aí Desce, vai pai, pra fora que nós já vamos, bora Vambora E tu vai deitar aí, é? Hein, pai? Vambora agora, caia fora do barco Caia fora do barco, eu já vou Vambora Vou dar uma filmadinha aqui pra nós irmos, viu? Aí galera Tô meio gripado também, esse ózão pra mim não é nem muito bom Vou cair fora agora, ó Tô aqui pescando do seco mesmo Tudo um barco aqui, motor, mas tá na beirada, tá trancado, não é meu não Aí eu tô, parece que, dando umas linhadas aqui pelo seco Costumaram pegar muito peixe aqui, mas só que hoje Peguei três piauzinhos, ó Eu peguei, cortei Cortei dois Passo piranha Mas não peguei nenhuma Só tem aquelas miudinhas, velho Esse miudinho aqui, ó Aí eu não vou cortar ele mais não, vambora Se eu guardar pra como eu vim pescar, se eu vim amanhã Como é que você sabe se não tá melhor Aqui a Bahia, aqui, ó Pois é, Cabeça Branca, mais um filme aqui pra vocês aqui Ó, como é a maior grava desse porto Até mês que eu pesquei aqui, ó Só tô, eu tô pescando muito pouco agora Chovendo eu não sou de muito Empurrei ou não Tô aqui fazendo essa filmagem aqui pra vocês E agora vambora Passa a mim, cheguei lá no alto Vou postar um filme, ver se eu gravo mais outro E eu tô gravando as águas do Velho Chico aqui pra vocês aqui, galera Quem não conhece, assista o programa aí, ó Família Animada aí Canal da Família Animada aí, ó Cabeça Branca Vocês conhecem o Velho Chico? É largo, ó Massa, né? Muita água Pra baixo, lá, descendo é pra Juazeiro E subindo Pra lá é Sobradinho Pra lá já é Sobradinho Pra Ilha de Chimeno Ali é a Ilha da Amélia E aqui é a Bahia Onde eu moro Aí, galera Vamos lá, Spike Ah, o moral desse parque aí Deitado aí, da fresquinha Dentro do barco aí, ó Vamos embora, meu irmãozinho Já comeu, né? Já almoçamos Viemos só almoçar na beira do rio, não foi? Eu trouxe um rango bem gostoso pra nós Foi, Spike? A barriga na beira aí, ó São Vazia, cheia Já comeu Já bebeu água Já tomou banho E agora tá dentro do paquete aí De boa E era Sobra Isso, a gente vai ser um brinquedão, viu? Isso é, galera Vamos lá Vamos chegando lá Vamos lá, Spike Vamos cair fora Vamos cair fora O barquinho ali Eu peço sempre neles Mas tá quase afundado, bichinho Mandando um livro mais Biseia, galera Aí, ó Velho Chico pra vocês O sol tá quente O sol tá uns 40 graus aqui, ó Quente, quente mesmo Maria Tchau, já fui Se inscreve e dá o like aí, gente A família animada Por causa da família animada no canal, gente Não esqueça não Dá o like aí E se inscreve Tchau